Eu estava pensando em trazer algumas notícias sobre Little Nightmares 3, mas no dia 20 de agosto, basicamente semana que vem, teremos novidades sobre o terceiro jogo, com o possível trailer e diversas outras informações. Então, eu resolvi adiar esse vídeo para conseguir fazer o conteúdo mais completo. Este vídeo aqui vai ser dedicado a trazer diversas curiosidades oficiais, e claro, aquela pitadinha de teoria, né? Ah é, pessoal, e essa dúvida, por que o terceiro jogo tem um potencial gigantesco e ser o melhor da franquia? É sério, o pessoal que está trabalhando nesse terceiro jogo sabe o que faz. Eles já trabalharam em Little Nightmares 2 e na DLC Secrets of the Mall inteira. Então, se essa era a sua preocupação, já pode ficar tranquilo. Enfim, vamos começar falando das novas áreas. O Carnaval. Essa área pode ser uma das mais tensas do jogo. Quem ouviu o podcast The Zones of Nightmares vai entender o que eu estou dizendo. Resumindo, a mesma área por onde Lone e Alone irão passar já foi mostrada no podcast. Então, se no jogo for igual ou parecido com o que foi mostrado no podcast, gente, é sério. Vou falar um pouco sobre o Carnaval para vocês entenderem o quão noitinho é. Lembrando que o podcast não tem imagens, então vou usar algumas fanarts e o gameplay de fundo. Dizem que o Carnaval é um navio enorme, localizado no alto do céu. Como é evidente pelas nuvens vistas por todo o Carnaval. Com dois mastros gigantes de madeira. Ao redor do Carnaval, várias luzes. Além disso, várias caravanas de madeira com grandes rodas amarelas podem ser vistas ao redor. Muitos jogos e barracas diferentes estão espalhados. Com uma série de atrações. Como vocês puderam perceber, a área do Carnaval fica em um navio enorme. Mas, diferente do The Mal, ele está no céu. Porém, não se sabe se ele está realmente flutuando ou se é algo parecido com o Ninho. Enfim, aquela imagem que parece muito com o navio do The Mal, pra mim, é que seja o navio do Carnaval. Embora eu gostaria que fosse o navio do The Mal. Obviamente, né? Seria muito da hora. Mas, depois que eu descobri isso, acho que não iremos voltar ao The Mal. Nessa imagem, Lond e Alon estão subindo o navio do Carnaval. E eu vou falar mais sobre ele. O grande antagonista dessa parte é o monstro que se chama o Homem de Terno Roxo. Ele foi descrito como uma espécie de mestre das cerimônias, que usava o terno roxo. Quando ele olhou para a Rulf, que é a protagonista dessa história, ela detalha que ele não tinha olhos. Mas ela sentiu como se ele ainda fosse capaz de vê-la. E em seu colo estava sentado um boneco. Estranho que o boneco tinha olhos. Então, será que na verdade é o boneco que controla o homem? Hum, dá pra pensar nisso aí. A aparência do boneco é horrível. A cabeça era bem deformada e era quase maior do que o seu corpo inteiro. É dito que o Homem de Terno Roxo escraviza as crianças para participarem do seu show. E no Carnaval também tem os visitantes, que parecem ser semelhantes aos convidados vistos lá no The Mal. Com grandes cabeças redondas, corpos robustos e membros atarracados. Com roupas mal ajustadas, enfim, todos feios. Embora pareçam ser mais musculosos do que simplesmente obesos, né? Alguns visitantes parecem ter crescimentos protuberantes semelhantes a tumores. Um lado do rosto, sabe? Alguns embaixo, outros em cima, outros no queixo. Embora alguns deles pareçam usar um tipo de sobretudo marrons. Parecendo agir como segurança. Não se sabe exatamente o que seria esse show. No meu ponto de vista, as crianças serão forçadas a fazer coisas horríveis. Mas o que mais me assusta é o final do show. Dizem que os visitantes começam a meio que se fundir um aos outros. Formando um aglomerado de carne. Aí você vai ter que usar a sua imaginação aí. Outro lugar que aparentemente vamos passar é o esgoto. Na verdade, isso fica evidente pelas imagens e semelhanças do podcast. O esgoto é composto por túneis de tijolos. Onde corre um lodo espesso no meio. Nas paredes dos túneis, há canos que despejam mais lodo. Em cima, há boedo que as crianças mal criadas usam para deslocar pelos esgotos. No esgoto também há algo chamado onda de maré. Quando isso acontece, as paredes começam a tremer. A onda de maré é um grande jorro de água que passa pelos túneis do esgoto. E as crianças gostam de esperar para vê-la de longe. Essas crianças foram moldadas pelo ambiente que vivem. E demonstram um comportamento altamente desrespeitoso. Elas não obedecem as regras, não ajudam os outros e só se preocupam consigo mesmas. Para elas, o esgoto é como uma segunda casa. E tem uma obsessão peculiar por esse lugar. Lá, existe o líder das crianças. O homem cabeça de balão. Passa o tempo todo explorando o esgoto para coletar itens que caem do mundo acima. Ele armazena suas descobertas em uma sala de manutenção. Organizando-as em grandes pilhas. Com uma pilha dedicada para cada tipo de item. Quando a sala treme e destrói suas pilhas, ele fica profundamente irritado. É muito provável que passaremos por lá considerando a grande pilha de lixo mostrada no trailer. E a imagem que representa na Steam. Mano, é muito semelhante. É muito semelhante mesmo. E essa imagem aqui, como você explica, claramente é a cidade pálida. E então, pessoal, eu acho que não também. Em The Sondes of Nightmares, tem um lugar que se chama O Shopping. Esse é um lugar bem parecido com o The Mall. O navio, hein? Porém, não há nada além do próprio shopping. Ele pode se modificar para lhe agradar. Vamos supor que você quer brincar em um fliperama. Logo, o shopping vai trazer um fliperama para você brincar. Te agradando. Como se o shopping estivesse vivo. Quem aí já assistiu a Casa Monstro? Então, pense em um shopping monstro. Mais ou menos isso. E dentro daquele shopping, existe algo chamado a Câmara de Segurança. Onde há várias telas que são supervisionadas pelos guardas. Porém, uma coisa me intriga. Lembram daquele bolo de carne da transmissão em Lunat Mars 2, dentro da torre? Então, é dito que ao final do corredor do shopping, existe uma sala. E dentro dessa sala, existe uma bolota de carne com o olho deformado. Como se aquela coisa que controlasse o shopping inteiro. Então, muito provável que essa parte do jogo não seja a cidade pálida. E sim, o shopping. E eu reafirmo isso, pois eu já trabalhei no shopping. E realmente existe esse local. Já essa outra imagem, ficou mais difícil de o assimilar. Mas eu acho que eu cheguei a uma conclusão boa. Aparentemente, essa sala é uma parte da fábrica. E nessa fábrica, existe um ser chamado. A Dama Perfeita. Ela é descrita como se sempre estivesse ali dentro. Como um manequim vivo. A descrição da fábrica é a seguinte. Sons de máquinas zumbindo. O cheiro de maçãs do amor. E música triste preenchem o ar. Minha segunda hipótese é que, na verdade, a fábrica pode ser também um local que supostamente é o shopping, na minha visão. Pois os dois batem com o que está nas imagens. A única coisa que não faria sentido seria essa parte da fábrica estar dentro do shopping. Pois é descrito como duas áreas totalmente diferentes. Ou talvez pode ser um local novo que ainda não foi mencionado. Bom, infelizmente, essas são as informações que fazem mais sentido, na minha visão, sobre algum dos novos locais que estaremos em Little Nightmares 3. Enfim, eu tenho recebido uma reenjurrada de perguntas. E algumas me dizendo que não está confiante em Little Nightmares 3. Então, alguns pontos que eu preciso compartilhar com vocês. A equipe que está trabalhando em Little Nightmares 3 é a mesma equipe que trabalhou em Little Nightmares 2. E alguns participaram da produção de Little Nightmares Secrets of the Mall. E por que isso é excelente? Simplesmente pelo fato que Secrets of the Mall é genial. Os puzzles e a atmosfera são muito inteligentes. E nos prendem por um bom tempo. Algo que não vimos ele no Nightmares 1 e 2. Já o segundo tem diversos locais totalmente diferentes. Sendo um mais aterrorizante que o outro. A atmosfera é intensa. Embora o jogo seja de sobrevivência, há certas partes que precisamos enfrentar quem conseguimos. Como os bullies. No 3, vimos isso com os besouros. Vai ter mais gameplay nesse estilo. Imagina uma mistura de Little Nightmares 2 com a DLC Secrets of the Mall. Mas 12, eu nunca joguei essa DLC. Então, vai jogar. É uma obra-prima. Eu quase chorei em live. Gente, é sério. É muito bom. É emocionante mesmo. O jogo é perfeito, cara. Enfim, tente pensar nessa mistura. Se você não conhece essa DLC, procura aí o gameplay. Assiste com calma que você vai entender o que eu estou dizendo. O jogo é bom mesmo, tá? E assim, né? Eu não preciso fazer propaganda no segundo jogo, né? Todo mundo sabe que é incrível. Tirando as partes horrendas do podcast. Como a parte do carnaval, o balneário, que mostra um monte de gente esfregando os órgãos porque se sente sujas. Entre outras coisas que são bem assustadoras. Dá calafrio mesmo, hein? Dê uma chance pro podcast também, caso você nunca tenha escutado. O pessoal que está trabalhando em Leo Nightmares 3 sabe o que está fazendo. Mas e aí? Vai ser melhor que os outros? Não sei. Eu não posso afirmar isso. Vai ser um jogo bom? Isso? Isso aí eu te garanto.